1,2,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4,3,4 Abre a minha vida, minha vida tá tendo, eu acredito que você é bom, seu amor, o cara vai cantar, porque a minha vida tá tendo, eu acredito que você é bom, seu amor, 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 seu Na vida senhora, querida, de povo parceiro, que não paixão Meu coração é o mais pequeno, mais pequeno Meu coração é o mais pequeno Passamos Cante, criança eama Passamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.